Pessoal, boa tarde. Alô, boa tarde. Estão aqui, não? Ué, gente, boa tarde. Ah, bom, agora eu vi vocês. Vamos fazendo o evangelho e Cris vai subindo. Enquanto a gente faz o evangelho, a prece, ela vai subindo. Vamos adiantando que o tempo passa rapidíssimo, né? Evangelho para nós, da tarde, capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos. Item, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismos da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Ok, então é melhor não ficar muito perto de mim, não. Ela disse que estava comendo ovo? Como assim, né? Vamos lá, pessoal. O Evangelho traz para a gente um conteúdo para falar de perfeição e para falar do dever que nos cabe. Nessa reflexão inicial, vamos então unir os nossos pensamentos, agradecer a Deus por estarmos juntos, por estarmos aqui mais uma vez, aos bons espíritos, Joana de Ângeles, que nos trouxe até aqui esta semana para compreendermos melhor os ensinamentos de Jesus e os conteúdos da psicologia espiritual, que esses ensinamentos possam nos trazer compreensão sobre nós mesmos, possam nos trazer mais consciência do nosso papel nessa existência e possam nos trazer mais plenitude. Agradecemos ao Pai Criador, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas. Graças a Deus. Ele coloca umas palavras assim, bem legais, eu gosto, né? Pois é. David, mas eu vou durar pouco, porque um homem de bem sempre morre. O é morrer, o macho está aqui. A gente está com medo da morte, né? Exatamente. Tem que levar a chinelada. Tem que levar a chinelada. Não? É. Pá! No escutador de novela. Vamos lá, gente. Opa! Dá para fazer um cochiche aqui, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Você prefere que eu caia aqui ou que eu caia junto? Você fala agora? É. Você pode falar o que você quiser, que eu posso falar. Vamos lá, gente. Para a gente fechar o nosso, o nosso, enfim, o nosso tema de amor e, sei lá, aquilo que a gente falou na aula passada, A gente vai pegar aqui, que é Joana, o último pedacinho que se chama conflitos da afetividade. Então, a gente já explicou como é que funciona a cabeça da senhora mulher, como é que funciona a cabeça do senhor homem. Agora a gente vai falar dos conflitos que isso gera, entendeu? Ou seja, como é que a gente vai colocando de alguma maneira isso na vida e como é que vai gerando esse tipo de conflitos, né? Os conflitos da afetividade. O que é conflito da afetividade para a gente poder entender? A afetividade em si, ela já é conflituosa. Por quê? Porque quando você se relaciona, isso a física explica muito bem, a química explica muito bem, a física. Toda vez que você relaciona alguma coisa com outra coisa, essa coisa faz o quê, gente? Obrigada. Atrito. Esse pílor está ruim, né? Acho que eu esqueço. É o vermelho, tá bom? Então. Isso, atrito é vermelho, tem que ser vermelho. Perceba que ele está tão tenso, esse atrito, que ele vai ficar roxo, né? Porque tem alguns pontos roxos. Mas vamos lá, gente. Toda vez que a gente vai fazer, que a gente se relaciona com alguém, gera-se atrito. O que é atrito? Atrito é quando, para a gente, para a psicologia, tá? É quando o relacionamento vai gerar, desse atrito, vai gerar um afeto, ou seja, afeto para a gente pode ser uma energia, pode ser um calor, pode ser alguma coisa, certo? E toda vez que a gente se relaciona e gera um afeto, esse afeto que a gente gerou, ele pode ser um afeto positivo ou um afeto... Fala comigo. Obrigada, parece que eu estou falando sozinha hoje, né, gente? Estou sentindo hoje que vocês estão muito com Alzheimer. Está lá o outro fazendo massagem, estou morrendo de vontade aqui, só vendo, entendeu? O David, massagista, olha. Nilda, você é um pedaço de mau caminho, Nilda, você não pode deixar muito solto, não. Entendeu? O David, meu bem, ó, já falei que o Rodrigo vai fazer um cursinho de marido com o David. Vai sim, vai, porque eu quero tudo isso. Quero, quero assim. Vamos lá. A Nilda que é sortuda. Então, continuando aqui, ó. O afeto pode ser positivo ou pode ser negativo. Baseado no que a gente viu, tá? O que que acontece? Como é que a gente vai trabalhar os conflitos de relacionamento, tá? A nossa psique, através desse atrito que a gente colocou como sinônimo de relacionamento, ela vai organizar esse afeto. Não significa que ela é organizada, tá? Significa que ela vai gerar traços mnemônicos, que são memórias, experiências, valores. Ela vai organizar isso na sua psique. Se isso aqui estiver mal organizado, se a sua psique é organizada de uma forma não muito bem organizada, como assim muito bem organizada? Não é harmônico, certo? Se você não organizar os afetos dentro de você de uma maneira harmônica, isso vai gerar conflito do relacionamento. Por quê? Porque relacionamento é o único espelho que a gente tem. Não tem como ter outro. Toda vez que você reencarna, encarnar é materializar. Materializar o quê? O seu espírito. Segundo o livro dos espíritos, espírito é um ser incorpóreo. Não tem o quê? Gente, obrigada. Não tem forma. Então, para você poder saber como você está, como está o seu espírito, para você poder fazer autoconhecimento, ampliar a sua consciência, você dá forma a ele. E essa forma que você dá, começa com o corpo. Lembra que eu falei para vocês? E isso a gente tem que ter em mente, para poder entender a psicologia da Joana, a sincronicidade. Eu coloquei aqui para vocês. O que a gente precisa... Deixa eu ver. O preto está funcionando? Assim, assim? Caso você tenha um píloro na sua casa, você pode doar para o Seja, no caso, para o pessoal aqui da mesa. Esse morreu mesmo. Taca fora. Taca fora. Joga tudo fora. Então, vamos lá. Até vocês estão enxergando, né, gente? Ótimo. Então, vamos lá. Mais ou menos, né, gente? Tem a galera ali que mais ou menos. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui uma... Isso é uma doação de pílor? Gente, a Margareth tem um pílor. E tinha que ser mulher. Gente, essa mulher é demais. Olha lá, o outro sortudo é o Leandro. Ai, tá. Tá, então a gente fica... Dá para usar, né, gente? Não, mas ele está novo. Tem que ver que a ponta está até dura. Então, não está novo, não. Então, eu vou usar o apílor da Margareth. Ah, tá. Ela está emprestando. Perceba. Agora vai funcionar, porque se não funcionar, meu bem, você morre. Vamos lá. Por que eu queria outra cor? Para a gente poder separar os temas aqui. Tá? Deixa eu botar essa tampinha aqui. Vamos lá. Quando você encarna, é isso que tem que estar na tua cabeça. Do que você precisa? Não, vocês estão muito avançados. Vocês estão muito avançados. Estão muito avançados. A Margareth é a única que vai passar na prova. Tá? E não é por causa do pílor. É por causa da consciência dessa mulher. Tá? Exatamente. Você precisa de um plá. Obrigado. Isso aqui, para você que não falou, é livro dos espíritos. Isso é básico, meu filho. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Logo, para você encarnar, você não pode flutuar no espaço. Eu tenho um corpo. E vai morar onde? Na lua. Flutuando. E na lua, pior e pior ainda. Ou seja, você precisa de um planeta. O planeta que você encarna, ele fala da sua condição. Psíquica. Falar. Então, eu preciso ter isso na minha cabeça. Então, e isso é tão profundo, que não é só a gente saber que é prova, expiação. Isso aí é para quem quer nadar no raso de boia. Não é isso que a gente quer dizer. Eu quero dizer para você que você está encarnado num planeta. Se você está do lado, do oriente ou do ocidente. Se você está no hemisfério norte, ou hemisfério sul. Se você está no leste, se você está no oeste. Se você está num país... A Jana é ótima. Eu não vou gastar o da Margarete. Devolve para a Marga, por favor. Obrigada. A Marga é do lado do Leandro. Vamos lá. Se você está no norte, no sul, no leste, oeste. Se você está num país X ou num país... Nossa. Nossa. Gente, deu até aqui uma, porque todo mundo acordou agora, né? Agora você vai enxergar. Então, se você está num país... Isso tudo fala sobre você. Não é só você saber que está num país... Provas e expiação. Para com essa porcaria. Tá? Você já decorou, já sabe, já entendeu. Que está aqui, está no inferno. Abraça quem? O capeta. Está na chuva, está para se molhar. Aqui não é sentar no pudim. Aqui é a cor, né? Aqui, meu bem. O buraco é mais embaixo. Então, isso tudo fala sobre a nossa psique. Certo? E só o fato dos continentes estarem separados, né? Das pessoas transitarem por isso, já gera o quê? Atrito, relacionamento, afeto. Beleza. A segunda coisa que você precisa... Eu já falei de várias, né? Da segunda. Um continente, nananana, latitude... Beleza, você está aqui. Aí você vai ter um corpo. Tá? Então, o seu corpo já é um outro dado que você tem sobre você. Certo? Beleza. E aí, do corpo, você já constelou, você já espelhou muitas coisas aqui. Certo? Já espalhou, já colocou aqui para você. Por exemplo, está espelhado aqui aonde você mora. Está falando sobre os hemisférios cerebrais que você trabalha. Está falando sobre a sua função da consciência. Está falando sobre como que a sua mente funciona. Por que que Chico Xavier vai escrever um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Por quê? Aí a pessoa que leu no raso de boia falou porque o Brasil, o coração do mundo, é a pátria do evangelho, é o país da redenção. Não é isso. Ele está dando dados naquele livro, se você for ler com os olhos psíquicos e com os olhos do simbolismo, ele está dando dados psíquicos que falam sobre nós. Ele está identificando as três sombras do brasileiro. Eu vou falar elas para vocês aqui. E quem fala muito bem sobre isso é o Leonardo Boff. A primeira sombra é, nós temos a sombra de ser um país colonizados. Então, o que pessoas de países colonizados fazem? Elas odeiam o próprio país e idolatram o país do outro. Então, aqui elas não seguem a lei de trânsito, mas se elas vão viajar para a Europa, elas são quase europeias. Essas outras pessoas, elas têm síndrome de puldo ou feliz. Eu não sei se vocês tiveram a experiência de assistir jogos da Olimpíadas. Teve uma paciente minha que viu que ela falou que eu achei muito engraçado. Ela falou o seguinte, que nesse jogo, ela ficou tão chocada que ela foi ver Taekwondo. Por favor, me fala aqui o nome, menos o David, o nome, né? Porque o David sabe de tudo, tá? Você tem que tomar cuidado. Me fala aqui o nome de um atleta do Taekwondo. Que você gosta, que você curte. Então, você não sabe nem o resto do Brasil. Aí eles iam para o estado, escolhiam um que escolhia um aleatório e ficavam torcendo para aquela pessoa. Então, descobrimos que o nome do polonês era Jaque. Todo mundo, Jaque, Jaque, Jaque. Você fala, quem é Jaque? De onde veio isso? Então, já é um tipo de... Já fala um pouco sobre a gente. A outra sombra que a gente tem, que o brasileiro tem, é... O brasileiro, além de ser um país colonizado, que nós temos aqui essa sombra maravilhosa, é a escravidão. Então, o brasileiro tem mania de achar que o governo, que os outros têm que resolver o problema deles. Então, você vê que a gente fala de não segregação, de igualdade a todos, mas fica fazendo cota que isso não é igual para ninguém. Ah, mas é por causa da herança. E quando essa herança acaba, filho? Quando que isso termina? Quando que a gente vai deixar de continuar sendo um país onde a gente vive nesse... Quer ver a gente ser um país escravizado? Quer ver? Olha só onde a gente percebe. Você bota o seu filho em work experience para ir lá para os Estados Unidos para lavar o chão no subway. Seu filho vai lá esfregar o chão no subway porque ele está fazendo work experience. Mas a mulher que esfrega o chão aqui no subway, você não sabe quem é. E com certeza não é seu filho. Aí a gente começa a perceber que isso é uma sombra do ser humano. Tem outra sombra do ser humano que a gente vai entrar aqui, do brasileiro, que além dele ter essa questão colonização e escravidão, ele tem a questão do... Como é que se fala? Quando você quer achar que você é bom em alguma coisa, aí você é bom em uma coisa inútil. Você quer ser bom em alguma coisa e você é bom em uma coisa inútil. O Brasil é o país do quê? Legal. Legal. A gente não tem um Nobel, a gente não tem uma pesquisa científica, a gente não tem exercício, a gente não tem cultura, falta um monte de coisa, mas a gente joga o quê? Pronto. É, porque agora nem isso mais isso faz. Porque a gente está em crise existencial. O país está em crise. E será que a gente vê esses traços na gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é isso. A segunda coisa, isso já gera conflito, tá? Já gera conflito por quê? Porque se você arrumar um amor alemão, babou. Babou. Por que babou? Porque você pode ser tomado de um complexo de inferioridade ou de um deslumbramento maravilhoso e o seu relacionamento não vai ser saudável. Então, a gente tem dados para falar sobre nós aqui olhando onde você está. O segundo dado que a gente pega aqui para a gente é olhando o tipo de pessoa que se aproxima para a gente. Não existe um tipo ideal. Por quê? Cada um vê aquilo que quer. Eu quero que vocês, por favor, imaginem a pessoa que vocês mais odeiam na face da Terra. Se você falar que não odeia ninguém, eu sairei daqui e darei uma chinelada em você. Porque é mentira. Tem alguém que você não gosta. Tem alguém que você fala assim, Ah, mas eu compreendo, eu amo. Para de ser... Mas você pode não gostar. A água não gosta do óleo. Nem por isso eles brigam. Então, eu quero que você pense em alguém que seja para você água e óleo. Traz na sua mente. Se você... Traz na sua mente alguém que você... Alguém que... Ah, eu não sei quem é esse... Alguém que você sempre sonha. Insuportável. Gente, existe. A gente tem que não gostar de alguém porque senão a gente não vai ver a nossa sombra nunca. Isso é necessário. Então, por favor, ache de dentro de você. Porque todo mundo tem sombra. Todo mundo. Então, vamos lá. A gente tem que achar. Pensou naquela pessoa que você não curte muito? Trouxe na mente? Trouxe? Deu uma raivinha? Agora, pense em alguém que ama essa pessoa. Alguém que gosta. Alguém que consegue conviver. Que é louco, né, gente? Isso é muito louco. Porque alguém consegue conviver com alguém que você acha inconvivível. Entendeu? Com alguém que você acha insuportável. Com alguém que você tem certeza que se vivesse na época de Jesus, Jesus arrancava a sandália dele e dava na cara da pessoa. Você tem certeza que essa pessoa é insuportável. Mas tem gente que vê coisas nela que você é incapaz de ver. E suporta o jeito daquela demônio. Entendeu? Ou seja, se existe isso, o que eu vejo é o quê? O que eu estou vendo quando eu me relaciono com o alheio? A mim mesmo. Só que tem coisas que eu não consigo enxergar em mim e eu vou ter que ver no outro. Aí vem os conflitos do relacionamento. Aí entram os relacionamentos conflituosos. Porque quando a pessoa não tem ideia de que essa projeção vai acontecer e ela tem que acontecer, ninguém enxerga o seu próprio olho. Você tem que projetar. Você tem que. Então guarda isso, tem que. Até Jesus teve que. Até Jesus, GG, teve que. Aqui. Por quê? Porque senão ele não ia para o deserto fazer os seus processos. Ele precisou projetar muita coisa dele nos fariseus, no povo, nos discípulos. Cada discípulo tinha uma questão dele. Mas como ele é um ser consciente, ele utilizou esses relacionamentos para ganhar autoconhecimento e para se tornar Cristo. O que é se tornar Cristo? É fazer da sua alma uma condição crística, iluminada. Mas ele precisou ver como todo mundo. Aí você fala assim, ah não, mas Jesus era Jesus. Eu tenho raiva do Espírita que fala isso, gente. Eu tenho vontade de pegar a série psicológica da Joana, aquela de capa dura, entendeu? E jogar na pessoa. Porque dói. Não só a série, mas a pancada da série. Por que eu estou falando isso? Se você pega o livro Renúncia, de Emmanuel, você vai ver que Alcione, que era um espírito que estava, segundo Emmanuel, nas colônias onde estavam os discípulos, onde estavam mais próximas de Cristo, ela estava lá, gente. Aonde? No triplex que ela comprou e declarou no nosso lar. Ela estava lá, entendeu? Ela já estava no upgrade. Ela tinha um amor. Quem era esse amor? Ela era um doente, né, gente? Porque a gente sempre... A mulher tem um dedo podre para escolher relacionamento, né? Ela faz assim, eu quero esse aqui. Aí ela pega o pior que tem, entendeu? Ela não pega o menos ruim. Pior para cada uma, né? Menos o David. O David não foi assim. Porque o David faz massagem na Nilda. Eu tenho certeza que a Nilda chega em casa e fala assim, David, estou com dor nas costas. Eu vejo o David maravilhoso. Não é não, Nilda? Gente, é. Se a Nilda for esperta, ela ganha dinheiro em cima do David. O que ela faz? Abre um curso. David Maridos. E aí ela vai ganhar um curso, entendeu? Para o David poder mostrar tudo isso, meu bem. E aí a Nilda, meu bem, depois faz um curso de Mulheres de David, que deve ser difícil, né? Porque... Deve ser por quê, né, gente? Porque... Vamos embora. Mas vamos voltar aqui. Acabamos o nosso momento para você relaxar. Voltamos para cá. A Alcione arrumou uma pessoa que não era o David. Era uma pessoa que, para chegar no David, tinha que reencarnar 90 vezes, entendeu? Assim, no top. E aí a Alcione vai lá e ele está reencarnando. O nome dele é Pollux, que já é um nome estranho também, que a mãe não gostava dele, deu esse nome. Aí Pollux, que é o nome, parece o nome de sabão em pó, né? Pollux vai encarnar, vem um homo, vem duplação, né? Aí Pollux, em reencarnar, estava lá com os amigos dele. E Pollux dando palestra para os amigos dele. Ele fala, não, porque a reencarnação é difícil. Na encarnação passada eu falhei, porque os meus débitos e patatá, patatá. Aí os amigos ficam meio, ai, que é muito tenso isso. E, ó, pirulitam. E aí Pollux fica sozinho e começa a fazer o processo de reencarnar. Aí a Alcione já estava lá vendo aquele bafão inteiro, porque espírito de luz não tem locos, não tem lugar, tá? Espírito de luz é. E aí ela já estava lá vendo aquilo. E aí ele percebe que ela está ali. E ele fala, Alcione, aí ela se materializa para ele e fala, oi Pollux. Aí ele, ai, estou indo reencarnar. E quando o espírito está indo reencarnar, o processo é esse. Ai, estou indo reencarnar. E vai descendo, vai acabando aquele som, vai dando um fade out, né? E a coisa vai sumindo. E aí, nesse momento, o fade out conseguiu dizer, Alcione, vem comigo, vem comigo. E Alcione morrendo de dó dele, falou, ah, tadinho, né, gente? O que que eu faço? Vou. Aí ela resolve e fala, tá bom, eu vou. E plum, ele foi. Aí Alcione volta lá para as pairagens maravilhosas, perto do GG, né? Volta lá, chega lá para o mentor dela. Você imagina que o mentor devia ser o nível do GG. Chega lá e fala assim, olha, eu tenho uma notícia para contar, estive agora com Pollux. Aí o mentor já faz aquela cara. Daí vem. E ela fala, e aí ele vai reencarnar e pediu para eu vir junto com ele para dar um suporte, né? Para dar, assim, uma motivação. E eu vou. Aí o mentor fala assim, mas Alcione, querida, olha, não queria te contar, mas vou. Dá para auxiliar daqui. Não precisa descer. Você pode ficar aqui mesmo, entendeu? Aqui no bem bom, aqui no aéreo. E você daqui de cima, você dá uma auxiliada nele lá embaixo. Aí Alcione, não, mas eu quero, é porque é amor, é devoção. Ele fala, Alcione, olha, eu vou te dizer outra coisa que eu não queria, mas eu vou, tá? Dá para amar de longe. Dá para amar daqui também, entendeu? O amor é o mesmo, recebe a mesma coisa, é um envolvimento, é uma coisa louca. Aí Alcione, ah, mas eu vou por amor. Aí o mentor fica estressado e fala, Alcione, pelo amor de Deus, não seja louca. Aí ele vira e fala assim, eu conheço muitos espíritos que já foram e voltaram pior do que foram, querida. O débito piorou, agravou. Tu vai descer da escala, tu vai da escala 10 para a escala 9, está no livro dos espíritos. Você vai sair da 10, espírito puro e vai lá para o espírito superior. Isso é ruim para você. Aí ela fala, ah, mas eu quero, vou mesmo assim. Aí ele fala, ah, que você tá certo. E ela vai. Sim? E ela vai. Por que eu estou falando essa história toda para vocês? Porque na hora que ela decidir, ele vira e fala assim, Alcione, a mesma lei da matéria que age em quem está em prova de expiação, age em quem é missionário. Você vai sentir necessidade de ser amada, de ter alguém para te compreender, vai sentir um vazio, vai ter o império do ego, vai ter que vencer tudo isso de novo. Aí ela fala, mas eu vou. Olha só, pessoal, isso que ela tá falando é o que a gente chama dos desafios de estar na carne. Tem a ver com aquela frase que diz que o espírito é bom, mas a carne é fraca. Porque estar na carne, independente de qualquer coisa, é submeter às leis do universo, às leis do planeta. Existem leis que valem para todos. Entrou aqui, estaremos submetidos às mesmas leis. Leis de preservação, lei de destruição. Terceira parte do livro dos espíritos. São as leis de Deus, que são as leis do universo, as leis do planeta. E estar na carne para qualquer espírito tem os mesmos desafios. E isso significa que se você, aquele espírita que fala, mas Jesus é diferente, você não entendeu nada do livro dos espíritos e não leu renúncia. Sim, porque quando Jesus veio, alguém deve ter falado para ele, não vai. Deve ter sido Buda. Siddhartha devia estar lá na hora e falar assim, não vai, cara, não vai. E Jesus, como era um... A gente brinca, Jesus é um típico professor de lamberóbica. O que o professor de lamberóbica faz? Ele mesmo faz a coreografia, ele mesmo aprende e vem ensinar para os outros que ficam... Ele faz assim, todo mundo vai para o outro lado. Aí ele fica, não, gente! Um, e dois, e um. E aí Jesus veio desse jeito. E para a árbola, e vambora, e o caminho. E aí as pessoas... Não entendendo nada. Então, é o que a gente fala. Espíritos de luz, meu bem, quando vem, vem, ó. E é bom, mas tem que estar aqui fazendo todo o processo. Beleza, gente? Então, vamos lá. Aí, como é que começa o problema do relacionamento? Eu vou pegar a mulher, que eu comecei falando com a mulher. A mulher vai se relacionar. Aí a mulher, quando ela entra no relacionamento... O que é relacionamento com qualquer coisa, tá? O que acontece? A mulher quanto o homem... Primeiro eu vou começar aqui no unissex, tá, gente? Vamos começar no unissex. O primeiro conflito que a mulher vai sofrer, a mulher e o homem vão sofrer... A primeira questão que aparece na cabeça de todo mundo, que é o primeiro sentimento que se tem, tá? É o medo. Esse medo primeiro é o medo, né? A Joana vai falar que esse medo vai originar a primeira ansiedade, que é uma ansiedade natural. Então, se você pensa que algum dia você não terá ansiedade, sinto muito, mas não. Você vai continuar tendo. Que ansiedade é essa natural que surge na pessoa? A Joana fala que ela surge do sentimento de vínculo, que é quando a criança nasce, a filho nasceu, babou. Porque você estava lá, no quentinho, no útero, era tudo gostoso, a comida vinha na hora certa, não tinha fila para pagar, não tinha crédito ou débito, não tinha nada. Era você com mames e mames defendiam você para todas as coisas, não chegava a nada. Quando você passa por aquele buraco que você vê a luz, por isso que toda vez que você vê a luz, alguém fala, não vai, não vai, não vai. Tentaram avisar para você não ver, mas você veio. Aí a luz foi. Na hora que veio a luz, meu bem, é câmeração, é médico batendo, é choro. É como se você tivesse tomado um choque, é um tá. Aí você, ah, ansiedade primeira. E aí a criança vai buscar a mãe. Mãe não é mãe física, tá? É alguém que faça esse papel de acolher para que ela tenha um pouco de segurança. Então, se você já nasce com uma mãe que já é estranha, por natureza, que ela já é insegura, que ela já tem as questões dela, como é que está o seu sentimento de vínculo, amor? Conta para mim. Isso mesmo que você pensou. Não está, entendeu? Está estranho. Então, a insegurança, o medo é a primeira coisa. E existe uma escala do medo que vão acontecendo, onde a primeira escala do medo é a separação da mãe. A criança não consegue se separar da mãe. Já viu? Leva a criança na escola. Porque parece que você vai levar ela para a câmara de gás, lá da Segunda Guerra Mundial. Leva a criança na festinha. Aquela criança louca, porque comeram doce e estão ensandecidas. Aí chega você com o seu filho. O que o seu filho faz? Ele vai para trás de você assim. Aí mete a cara no seu bumbum, porque fica ali. Aí você vai andando e ele vai assim. Aí você fala, vai lá, filho, vai brincar. Vai brincar. Vai brincar. Porcaria. Dá vontade de fazer isso. Mas você não pode. A criança está lá agarrada em você. Aí dá um momento que é o final da festa, a criança vai. É no final. É quando você já não quer. Exatamente. É quando você fala assim. Agora, vamos embora. Não quero, mas não quero. Aí ela vai querer levar um negocinho da festa. Vai querer levar um negocinho da festa. Porque quando ela leva um negocinho, significa que ela interiorizou a experiência. Mas como você não sabe, você fala assim. Larga isso. Larga, larga. Aí você pega a mãozinha da criança. Até a criança soltar isso. Aí ela vai. Mas eu queria, mãe. Queria. Pega o saquinho de bala. Pega ali o saquinho de bala. Isso. Mas pode levar a bola? Não, não pode. Não pode. Vamos. E aí você vai. E aí o nosso insegurança vai aumentando. Certo? E aí mulheres e homens vão buscar essa segurança que é natural. Aonde? No outro. Então você quer que o outro resolva os seus problemas. Você quer que o outro seja aquilo que você quer para ter controle. Então quando o outro não age como você gostaria que fosse, você sente medo de perder. E esse medo de perder vem ligado com uma outra coisa que é a tal da culpa. Que seria o segundo que Joana fala que vai acontecer aqui com a gente. Que culpa é essa? Essa culpa, ela vem da nossa querida educação. E aqui a gente vai mandar um beijo para a galera do Pink Floyd. Tá? Linda a música de vocês. Porque, sinceramente, podia ser assim, mas não é. O que acontece com essa questão da educação? Tá, gente? A educação funciona assim. Quando você está fazendo alguma coisa certa, alguma coisa correta, que está na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, O que sua mãe fala para você? Nada, filha. Ela não fala nada, porque ela deixa você fazer. Agora, quando você faz uma coisa que é uma ação satânica, entendeu? Lamber tomada, cutucar o irmão, quebrar alguma coisa em casa, o que ela fala para você? Isso. Ela dá uma bronca que você tem certeza que naqueles 10 segundos, quando ela só está chegando até você, você vai perder a sua encarnação. Você sabe disso. O seu eu fala isso para você. E aí, naquele momento em que você começa a se sentir não adequado. E quando você começa a se sentir não adequado, uma pessoa que incomoda, uma pessoa não querida... Gente, joga essa porcaria. Vamos lá. Quando você começa a se sentir isso, você começa a se sentir uma pessoa não aceita. E todo mundo que tem complexos e conflitos de não ser aceito, vai buscar aceitação no outro. Como isso funciona? Não vou falar assim, porque se eu falar outro, vai pensar que eu não sei o quê. Começa assim. Ou quando você não consegue ser você. Tem uma foto, uma vez que eu vi no Instagram essa semana, que era engraçado. Era assim, começo do relacionamento e se relacionando. Era o first date e o relationship. Aí, no primeiro relacionamento, era a pessoa comendo assim, mordendo uma alface assim. E no segundo, era ela enfiando os hambúrgueres na boca. Igual uma louca. Todo mundo começa assim o relacionamento. Porque a gente tem necessidade de ser aceito. Então, as mulheres vão fazer o quê aqui? As mulheres que não tem, que não trabalharam, não tem o ânimo bem desenvolvido. Se ela já mora um alpinista, ela vira alpinista. Se ela namora um ecologista, ela vira ecologista. Se ela namora um cara de goge rock, ela vai no Rock in Rio. Se ela namora um cara, ela perde a referência dela. Os amigos dela são os amigos do namorado. E aí começa aquele processo todo que vai dar problema de aceitação. Porque o cara, quando você começa a namorar uma pessoa que vira você mesmo, você não quer a gente. Se não, você namorava quem? Você se auto-namorava. Você mesmo, beijava você próprio, sentia o prazer com você mesmo, estava feliz. Mas não é assim. Então, essa aceitação também vai entrar em processo de relacionamento, que a gente fala, no seu trabalho. Você não consegue dar limite ao seu chefe. Por quê? Porque eu não consigo dizer não. Não consigo dizer assim, mas está no meu horário. Não consigo dizer assim, mas eu tenho que ir. Porque se eu digo pessoas que têm dificuldade de não aceitação, o que elas fazem? Quando elas dizem não, imediatamente vem, vírgula, uma justificativa. Uma justificativa que é para acabar, na verdade, a intenção da justificativa é para acabar com o que ela gerou no outro. E às vezes nem é uma justificativa real. É porque ela quer. Ponto. Mas a gente não faz isso. Então, essa culpa que vai gerar essa não aceitação, vai gerar necessidade da gente sempre estar se inserindo em alguma coisa. E querendo que o outro aceite a gente, como a gente gostaria que a gente fosse aceito. E isso é um problema. Porque o outro não só não vai aceitar a gente, como o outro não vê a gente do jeito que a gente se vê. Quer perceber como é que você se vê? Eu quero que você imagine, foi o que eu fiz na aula aqui mais cedo. Eu quero que você imagine a sua mãe. Ou o seu pai. Ou alguém que faz o papel de mãe e pai para você. E eu quero que você ouça essa pessoa falar sobre você. Se ela tivesse que te definir, o que ela ia te dizer? A Iracy, se tivesse que me definir... Aliás, se você quiser saber a definição da Iracy, você venha seis e meia na palestra e olha a cara dela quando eu falo. Boa noite. Porque a mulher fica branca. Tensa. Porque ela fala, meu Deus, o que vem por aí? Isso é uma visão... E vocês estão pegando a minha visão dela. Porque se ela falasse na minha cabeça, ela ia falar assim, a Cristiane é uma filha que você tem que pedir para vir só uma encarnação sua. E você tem que vir com tios, pais, pessoas que possam te ajudar, porque essa menina é o tinhoso. Sim, ela é a própria encarnação do capeta. Isso é a minha cabeça. Isso é o que eu acho que ela pensa. Então, isso vem da nossa educação. E aí, o que acontece? A gente só não consegue ver o outro lado da moeda. A gente só se vê dessa forma. E quando você só se vê da forma que a sua mãe ou que os outros julgam de você, você não consegue enxergar o seu outro lado. Você não se sente pleno. Então, você fica o tempo inteiro sendo cruel com você mesmo. Se punindo, se agredindo, se cobrando, se menosprezando o tempo inteiro. Porque se a Irací de verdade falasse, ela não ia dizer nada disso. Ela ia dizer, ai, minha filha, é um presente de Deus, é lindo. Eu, de vez em quando, não desconfio. Mas ela faz. É? Oi? Ela faz o biologismo. Faz, ela faz. Ela bota bilhetinho. Eu acordo de manhã, tenho um bilhetinho no armário, um bilhetinho, não sei aonde, um bilhetinho, não sei aonde. E ela bota, né? Ela me dá susto também, quando ela quer, quando ela acha que eu sou o demônio, é o dia do susto. Então, ela chega no meu quarto, ah! De cinco, cinco minutos. É, seria assim. E aí, você percebe que a gente vive com essa voz aqui na nossa cabeça. E aí, quando você não se sente aceito, e o outro vê essa face sua que você vê e que você não gosta, você vai ter problema de relacionamento. Porque você vai começar a não se deixar envolver. O que é não se deixar envolver? Eu vou querer esconder do outro as minhas feridas. E aí, quando eu começo a querer esconder do outro a minha ferida, eu passo a ser uma pessoa que eu não sou. A minha sombra me toma. E aí, tudo aquilo que eu não quero fazer e ser, eu começo a fazer e a ser. Isso aqui, gente, se eu pudesse dizer para você, o que você tem que matar primeiro é nessa ordem. medo e culpa. E eles vêm atreladinho, tá? Porque toda vez que você tem uma culpa, você tem um medo. Se eu não me sinto aceita, logo eu tenho medo de me relacionar. Eu tenho medo de me entregar. Então, por isso que a Joana fala, se você quer ter um relacionamento harmônico, ele tem que começar a ser baseado... A primeira pergunta que você tem que fazer é para que eu quero esse relacionamento? Seja com homem, com mulher, com amigo, com amiga, para que ele serve? Para que serve esta pocilga? Entendeu? Para que serve esse troço que dá atrito, que dá problema, que me cutuca, essa pessoa? Porque se você não tiver esse ideal, o que é que você vai fazer? Você vai viver a paixonite, a atração primeira, seja por amigos, ou seja, pelo quem você se relaciona amorosamente, que é uma extensão de você mesmo. Você gosta primeiro de uma extensão de você mesmo, que é aquilo que você... Ou aquilo que você admira e acha que não tem. Você vai criar uma relação de dependência e medo. A sua afetividade vai ser extremamente perturbadora e você vai sempre achar que o outro vai ou te trair, ou vai te abandonar, ou vai te deixar, ou você está perdendo, ou é um problema. E aí vem esses problemas de ciúme que a gente tem, vem esses problemas de posse que a gente tem, a necessidade de mandar, o homem mandar na mulher porque ela é muito bonita, ou porque ele acha ela maravilhosa, ou a mulher mandar no homem porque ninguém manda em mim. Mas ela tem que ter um homem cachorrinho, porque se o homem levanta a voz e fala renúncia, rebeldia, renúncia, revolução, essa mulher, meu bem, perde o chão, porque ela não tem poder nenhum. Então, todos esses problemas, eles vão estar constelados aqui. É, aí vem uma questão. A gente pensa que... Vamos, vamos, vamos. A Jane vai reproduzir. Olha só, ela está perguntando, algumas pessoas não ouviram, ainda temos amigos na internet que assistem ao curso também. Então, ela está perguntando quando que a mulher estará com o seu ânimos e o homem com a sua ânima bem resolvida, a ponto de não precisar de um casamento. Foi isso? Isso. Olha só, gente. A gente tem que tirar da cabeça a ideia de quem casa é espírito inferior. Para começo de conversa. Quem casa é espírito inferior. Porque tem aquela história, que se casamento fosse bom, não tinha testemunha. Assinando ali que você casou. Mas, na verdade, espíritos de luz se casam. Se casam. E eles estão com a ânima e o ânimo trabalhado? Estão. Mas eu não falei para vocês que a gente sempre projeta, a gente sempre vai se conhecendo. Então, o que é uma ânima bem trabalhada num homem? É aquele homem que não é através do casamento, mas o casamento para o homem é um caminho para. Por quê? Porque a energia masculina é a energia do óbvio. O homem tem uma capacidade fantástica de ser óbvio. Quer ver como ele tem a capacidade ótima de ser óbvio? Você está com a cara da carranca e ele pergunta. Está puta, amor? Isso é óbvio. Senão, eu estava com outra cara. A mulher, não. A mulher, ela vê que você está com uma cara brava, ela pergunta assim. Aconteceu alguma coisa, eu sei. E ela já fala o que foi. Essa é a mulher. O homem tem essa energia mais direta. Quando ele casa com a mulher, ele casa com o universo desconhecido, uma coisa paralela, uma coisa meio, sabe, strange thing? Vocês já viram aquele seriado que tem uma coisa estranha que come pessoas que não têm cara? É aquilo. A mulher é uma coisa bizonha. Por quê? Porque a mulher, ela começa a falar de coisas que você nunca parou para pensar na sua vida. Você nunca parou para pensar que se você estiver em casa, vendo... Sua mulher vai sair cedo para trabalhar, tá? E você, num sábado, e você vai ficar em casa, e você passa o dia inteiro vendo Netflix. Ela chega de noite em casa e ela senta para a TV, para ver televisão, ela quer que você diga, que você assista o que ela quer ver, porque você assistiu o dia inteiro televisão. O que o homem pensa? Estou vendo televisão, continuarei vendo televisão. E a mulher, não. A mulher, se isso acontece o oposto, quando o homem chega, ela já levanta. Ela já vai... Você quer alguma coisa? Ela fica até mal de ficar sentada. Entendeu? E pergunta, assim, para ele. Ah, eu não estava vendo nada, não. É a novela que ela está vendo. Mas ela fala assim, não, 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 pode mudar aí. Porque, coitado, ele trabalhou muito. Então, para aquilo, o homem... Aquilo para o homem é meio bizarro. É meio, tipo assim, mas por que isso te afeta? Mas por que você fica chateada porque eu continuo vendo Netflix? Não faz sentido. Você quer ver outra coisa? Tem TV no quarto. Não é verdade? E aí o homem começa a ter que dar valor para certas coisas. E quando ele começa a dar valor para certas coisas que ele não dava, ele começa a fazer questionamentos que são mais profundos acerca da espiritualidade. Ele começa a buscar dentro dele alguma coisa que ele ainda não botou para fora, que ele ainda não tem. Buscar espiritualidade, gente, não tem nada a ver com você buscar uma religião, muito menos com você acreditar que tem espírito e que tem vida após a morte. Não é nada disso. Buscar uma espiritualidade é você buscar a sua vida interior. E aí vem a frase do Divaldo que eu gosto muito. E eu reproduzo como minha. Eu prefiro mil vezes um ateu digno do que um religioso hipócrita. Então, é isso. Um ateu que faz autoconhecimento, que faz terapia, que faz não sei o quê, e tem uma cabeça fantástica. É mil vezes melhor, como um Einstein, por exemplo, do que, que não era ateu, no final ele falava, eu sei de Deus, do que um religioso que está aqui carolando, igual a besta humana e não pensa sobre si. Então, a ânima do homem é através do casamento que ele vai puxar isso. Mas, se não for no casamento, vai ser através do emprego. Por quê? Porque aí ele vai ser gerente de mulheres. Ele vai pipocar do mesmo jeito. Entendeu? Ou a mulher vai ter que ser gerente de uma empresa. Ela vai ter que parar de ficar no achismo. Porque, gente, eu estou falando sério. A mulher, quando ela não tem o ânimo trabalhado e ela vira gerente, ela ganha um cargo de liderança, ela é muito louca. Ela é muito louca porque ela quer controlar tudo e todos. Ela fica ali em cima e não sei o que tem que ser do jeito dela. Porque ela não consegue entender, porque ela sempre acha que as pessoas estão fazendo coisas. Ou ela acha, ela fica no achismo. Então, a mulher, não é que o casamento, ele só aconteça porque a gente precisa se enxergar. É porque a gente tem que casar interiormente da gente. Yogananda, que é um espírito de luz, é um espírito iluminado, o homem mais iluminado, talvez, que passou por aqui, ele falava assim, né, eu sinto as ondas do mar explodirem dentro de mim. Você imagina o nível de consciência de uma pessoa? Você não sente, meu bem, nem a tua amiga que está informigando o pé dentro de você. Entendeu? Mas o cara sentia as ondas do oceano explodirem dentro dele. Ele tinha uma consciência transcendental, imensa. Ele virou, fez o mapa védico dele, quando ele era jovem, e no mapa védico falou que ele ia casar três vezes. Ele pegou aquilo, falou que não ia casar porcaria nenhuma. Queimou aquilo, tá, que é de tradição. E não casou nenhuma vez, fisicamente, mas casou três vezes. Casou com a sombra, casou com a ânima, casou com o self. Então, o físico não fala do psíquico. Foi? Então, por isso que espírito de luz pode encarnar, e pode casar, e pode ter filho, e pode tudo. Entendeu? E o espírito inferior pode não casar, nunca ter nada, e continuar sendo o quê? Inferior. Então, vai depender desse para que serve o meu relacionamento. Isso é muito importante que esteja na nossa mente. Para quê? Para quê? Para quê? Para que serve o relacionamento meu, que é conflituoso, e para que serve o relacionamento que é harmônico, e o relacionamento amoroso, para quê? O que fala de mim? Porque a gente tem a mania estúpida, desculpa falar, mas é verdade, de, no fundo, saber, e depois dizer assim, ah, mas não é isso, ah, mas tem também, ah, mas pensando por um outro lado, e não deixa a consciência falar. A gente faz isso. Ao invés de deixar vir. Então, nós não temos o hábito de nos olhar. Para que o relacionamento seja saudável e os conflitos acabem, a primeira coisa que tem que ser limada é isso aqui, ó. Porque se você vai buscar isso, e você vai buscar, por quê? Porque quando eu não tenho autoconhecimento, quando eu recebo a educação, eu crio na minha cabeça um eu sou e um eu não sou. E nesse eu não sou, não tem só coisas ruins, não. Tem coisas ótimas. Você olha para Joana de Ângeles, e a primeira coisa que você pensa é o quê? Eu não sou Joana. Eu não sou assim. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Aí você encontra, por exemplo, uma pessoa que aparentemente, ou mesmo que tem as qualidades de Joana. Sabe o que você faz? Isso aqui, ó. Tá. Você tem apego na sua relação. Você não consegue se separar desta pessoa. Você precisa ter posse. Todo mundo já tem um caso, ou todo mundo é essa pessoa, não sei, que tem grupos de amigos. Sempre tem aquela amiga que tem ciúme de você, ou ciúme de qualquer uma outra amiga. Você tem três amigas. Se uma e a outra se ligam, a terceira morre de ciúme. O que é isso? É isso. Ela faz isso aqui, ó. Quando você tem um relacionamento amoroso e você tem ciúme, sabe, você fica... Você tem... É como se você precisasse possuir aquilo que você não vê dentro de você para se sentir completo. É isso. Então, o que acontece? Se aquilo vai embora, você se sente como? Vazio. Vazio. É insatisfeito. Então, se você quiser ter um relacionamento saudável, fique com a pessoa. Você não vai saber o que te atraiu nela. Mas você vai pensar todos os dias o que foi. E isso vai fazendo com que você tome posse das suas próprias coisas. E o relacionamento passa a ser harmônico. Você para de querer mudar o outro. Você para com essa ideia de que... Não, mas eu acho que se eu falar... Eu vou ajudar ele. Para de ajudar porque você... Nem Jesus veio com essa cabeça de ajudar. Porque se Jesus quisesse ajudar as pessoas, eles iam cobrar que elas recebessem o quê? A ajuda. E ele não cobrou. Jesus só é um educador exímio, maravilhoso, porque ele não cobrou a educação que ele deu. Ele simplesmente falou... Ele já falava. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Ele não falava. Falou assim. Se todo mundo aqui não ouvir, fizer uma prova e não sair, eu não volto mais. E a gente quer o tempo inteiro consertar o outro. Já por eu pensar que quando a gente quer consertar o outro, nós somos tomados de uma inflação psíquica absurda, aonde a gente não faz nem com a gente, quer fazer com o outro. Na verdade, é isso. Mas eu vou falar aquilo porque o outro precisa. Ele te pediu. Ele te falou. Você viu isso aonde? Mas eu vou. É jogar pérolas aos porcos. Porque às vezes você vai falar de uma coisa que a pessoa não vê. Não enxerga. E isso acontece muito. Eu acho que é um alerta na educação dos filhos. Total. Que a gente quer que sejam a nossa imagem e semelhança. Infelizmente. Infelizmente. A gente quer, na verdade, nem a nossa imagem e semelhança. A gente quer que eles sejam aquilo que a gente não foi. Que é pior ainda. E aí eles acabam sendo a nossa imagem. E aí começa a sua sombra. Por isso que mãe e filho, os filhos, eles vêm ali. Está na Gênesis. Vossos filhos profetizarão. Vão profetizar o quê? Você. O que você não vê em você. O que você não reconhece em você. O que você não desenvolveu em você. Então, a gente começa a perceber que isso aqui, a gente tem que estar trabalhando o tempo inteiro. Isso aqui é norte para a gente. Trabalha a culpa. Trabalha essa noção que a gente tem que ter de que nós precisamos perceber se você realmente se ama. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu já não me aceito, o que eu não dou para mim? Amor. Então, para eu dar amor ao próximo, eu tenho que me amar. Aí vem Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte. Que quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, funciona assim. Primeiro você ama a Deus em que sentido? Você começa a entender que tudo conspira para você. E que Deus não é uma pessoa. Deus não é Jesus. Entendeu? Deus é uma lei chamada de sincronicidade. O que é uma lei de sincronicidade? É uma lei de plena consciência sobre tudo, que organiza tudo do jeito que tem que estar, do jeito que tem que ser, para que você se enxergue constantemente. Você e todos os seres da face da Terra. Por isso ele consegue ligar as histórias muito bem. Por isso nada é por acaso. Nada sai dessa lei. E isso é amor. Amor é consciência. É compreensão. Amor não é uma coisa que a gente viu outro dia sendo falado. Que amor é você gostar do outro. Amor não é você querer fazer, ajudar o próximo. Isso é uma decorrência, uma consequência de quando você tem um entendimento maior. Porque se você não tem esse entendimento maior, a sua ajuda pode ser o buraco do outro. Então a gente tem que tomar cuidado. Então a Joana fala, amar a Deus é perceber isso. O que é ser resignado a Deus? Senhor, eu não sei sobre mim. Mas aqui estou. Para acatar a tudo aquilo que você colocar na minha vida. Então que quando eu encontre alguém, meus olhos sejam o de ver. Quando eu ouça alguma coisa, meus ouvidos de ouvir. Meu coração de aprender a morrer a cada dia. Que o único foco da minha vida seja autoconhecimento. Que é a busca da verdade, que é a busca de ti. Independente se eu vou estar trabalhando com dinheiro, sem dinheiro, com filho, sem filho. Casado, não casado. Senhor, eu me entrego nas suas mãos. Nessa lei da sincronicidade. Isso é amar a Deus. Sobre todas as coisas. É saber. Não é nem uma acreditar. É você saber. A segunda coisa é amar ao próximo como a mim mesmo. Eu só vou amar o próximo como a mim mesmo quando eu começar a me... Quando eu entender que essa lei funciona e começar a buscar aquilo que eu tenho que ver. Porque senão eu não vou amar ninguém. Eu vou projetar e eu vou amar só aquilo que pra mim é amável. Eu não vou amar o estuprador. Eu não vou amar o assassino. Eu não vou amar a invejosa. Eu não vou amar o amargo. Eu não vou amar... Eu não vou amar essas pessoas porque elas não são dignas. Porque isso não é bom pra mim. Ou eu não acho isso bom. Então eu não vou amar porque eu não sei o que fazer com a minha inveja. Eu não sei o que fazer com a minha capacidade de matar os sonhos alheios. Eu não sei o que eu faço com o meu instinto assassino que existe dentro da gente. Como eu não sei o que fazer porque eu também não me aceito. Eu não vou amar o próximo nunca. Então é esse o caminho. Não é de fora pra dentro. É de dentro pra fora. E é isso que vai editar a harmonia dos nossos relacionamentos. Porque quando você entende que você se relaciona com uma pessoa, não é pra fazê-la feliz, mas é pra se fazer consciente. A coisa muda. Você para de querer mudar o outro. Porque o outro, do jeito exatamente que ele é, é aquilo que você precisa. Então você dá ao outro o direito de ser ele. De estar no momento dele. De ter o caminho dele. De estar caminhando na hora e do jeito dele. E isso é belo. Isso é bonito. Isso é você não exigir de um brotinho que ela seja uma árvore frondosa. É você dar o tempo que Deus dá pra cada um de nós. E por isso tudo está certo. Eu não estou com o marido errado. Não estou na família errada. Aí eu não me sinto pertencente. Então pensa. Porque você é. E aí a gente começa a amar a humanidade. Porque a gente começa a perceber a beleza da ignorância. E quando você percebe a beleza da ignorância, você descobre que a consciência é a consequência da ignorância. Você é ignorante e você tem que ganhar consciência. Mas o tempo deixa de ser uma questão de ansiedade em você. E passa a ser uma questão de naturalidade. Você ama porque você sabe que cada um tem o seu tempo. Essa é a diferença. Foi, gente? Beleza. Eu vou encerrar então. Tá? Vamos agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos vivos. a todos os eventos que estão em nossas vidas. E que ao acordarmos nas nossas manhãs, que o nosso único foco seja esse, Senhor. Conhecer a Ti através de tudo o que nos acontece. Sentir o Senhor em nós. Descobrir essa verdade, a nossa essência, a nossa vocação, o nosso verdadeiro eu. E assim pedimos que os nossos olhos sejam abertos para a verdade. E não para a visão do mundo, mas para a visão da verdade. E os nossos ouvidos, que possam escutar a voz dos anjos, e não a voz dos outros, ou a voz daquilo que é o nosso algóis dentro da gente. E que nós possamos, dessa maneira, Senhor, aprender a morrer a cada dia, para renascer como novas pessoas, de novas consciências. Graças a Deus. Obrigada, gente.